Criptica Habitides on Fire Criptica Habitides on Fire, episódio número 2 Tenham uma boa tarde E vendam todo o cripto Pelo menos é o conselho financeiro Que nos é dado nos mídia Nos telejornais à noite Quando estamos em casa com a família E nas reportagens que ouvimos Somos sempre aconselhados a vender o cripto Nos momentos exatos E nos momentos onde as instituições entram Neste caso específico Quando tivemos agora o O bottom local da Bitcoin Saíram notícias em Catadupa E já veremos a seguir O que é que tem acontecido E porque é que é mais uma narrativa A qual devemos deixar entrar a 100 e sair a 200 Neste último louco a Bitcoin fez aos 24 e 900 24 e 800 Coincidiu com a altura onde tivemos o discurso do Jerome Powell Onde ele disse que iria Aumentar os juros Durante mais algum tempo Até conseguirem controlar a inflação Como sabemos Este ambiente todo em volta da SEC Dos processos contra a Binance e a Coinbase Veio ter algum impacto no mercado E veio sustentar um bocado aquele food tradicional Mas por outro lado temos empresas como a BlackRock Instituições que gerem trilhões de dólares em ativos E esta instituição A BlackRock Desde janeiro até abril Aumentou substancialmente O seu O seu portfólio Nas ações Da empresa do Michael Saylor A MicroStrategy Como sabemos é uma empresa que compra Bitcoin Isto que falei foi durante o primeiro quarto de 2023 Tal como o Bank of America e a Fidelity Ou Fidelity Como quiserem Esta empresa a MicroStrategy É o maior holder institucional de Bitcoin Tem cerca de 140 mil Bitcoins Que estão avaliadas em mais de 3 bilhões de dólares Isto estávamos ainda a 25 mil dólares Portanto agora a 30 O valor subiu substancialmente Qual é a motivação desses bancos e empresas Que têm essa percentagem de ações da MicroStrategy E porquê é que eles compram essas ações Porque Dessa forma conseguem estar expostos Ao preço da Bitcoin Às percentagens que a Bitcoin faz Aos ganhos que tem Sem estarem diretamente expostos Ou nas folhas de balanço Não terem Bitcoin Por questões legais Por questões de volatilidade E por outras questões Contudo nos Estados Unidos Ainda não existiam ETFs Para a Bitcoin A BlackRock Agora na semana passada Anunciou que pretende Legalizar um ETF Um dos ETFs Para futuros Já foi aprovado O de Spot ainda não Como estava a falar É muito mais apelativo Estarem expostos ao preço da Bitcoin Através da MicroStrategy Particularmente o Bank of America O segundo maior dos Estados Unidos Aumentou ridiculamente A exposição à MicroStrategy 47.800% No primeiro quarto deste ano E estamos a falar De uma instituição Que tem 233 bilhões De market cap Capitalização de mercado E gera mais de 3 trilhões Em ativos A BlackRock Gera mais de 10 trilhões É dona de 6% Da MicroStrategy O Bank of America Tem um stake De 2.37 Ou seja É 3 vezes maior O stake Da BlackRock Equivale a mais de 156 milhões De dólares Entra aqui a questão Que sabemos Que a Bitcoin Pelo que dizem É poluente É a narrativa Que corre Apesar de sabermos Que muita da mineração Já assenta Em energias Renováveis Como as energias Vulcânicas E como energias Hidráulicas Portanto Esta questão Do ESG Do impacto Ambiental E como sabemos Há uma agenda verde A correr o mundo Com os créditos De carbono E aqui surge A questão Da BlackRock Investir Exclusivamente Nesse tipo De empresas Sustentáveis E como sabemos A Bitcoin Ainda não é sustentável A questão É que Estes Estes monstros Estas baleias Estas baleias Bilionárias Que gerem Bilhões E trilhões Em ativos Continuam a aumentar A exposição À empresa De Michael Saylor A Fidelity Tem 1% Do stake Da MicroStrategy Portanto O interesse Na Bitcoin É global E isto contrasta Com as narrativas Que temos Cá em Portugal Por exemplo Com a Ana Gomes E com a Isto é um BitTight on Fire E com a Mariana Mortágua Que dizem Que a Bitcoin É um esquema De pirâmide Que é um Ponzi-seguima Usado para fraudes Eu acharia Interessante Que ambas Eu não sei O nome Que iriam chamar A ambas Se elas Por acaso Estivessem Sentadas Num painel A discutir Bitcoin Com estas Instituições Que falámos Aqui atrás E qual era O género De desculpa Que iriam utilizar Para Publicamente Descerem Comentários Que Nada são Mais do que Denegrir A indústria Que está À volta Das criptomoedas Porque na Opinião Dessas pessoas Não é só O dinheiro Que é usado Para fraudes Nem são só As instituições Bancárias Que cometem Fraudes Mas também A Bitcoin Pelos vistos Ou seja O meio tecnológico É o culpado Das fraudes Na opinião Delas E não As pessoas Que cometem As fraudes Isto é uma Distinção Igual a termos Um carro Ford T Utilizado pela Máfia de Chicago Nos anos 50 Ou nos anos 40 Onde a culpa Seria do carro E não dos mafiosos Que utilizam o carro Na realidade Desde janeiro A abril A Bitcoin Subiu Cerca de 89% E as ações Da MicroStrategy Subiram 160% Exatamente No mesmo período O que quer dizer Que há aqui Uma correlação Entre o stock market E a Bitcoin E para terminar Este Bitides on fire Gostaria mesmo Que um dia Tanto Mariana Mortágua Como Como a nossa Presidente do Banco Central Europeu A Cristina Lagarde E a Ana Gomes A doutora Ana Gomes Pudessem explicar A todos os portugueses Porquê que Quando a Bitcoin Estava a 15 mil dólares Era um esquema Em pirâmide E neste momento É um instrumento Financeiro Regulamentado Nos Estados Unidos Com bilhões De dólares Investidos Fica a questão Fica a questão Um abraço Obrigado por terem passado Estes 5 minutos Comigo Bem ajam